Os dois irmãos e a bruxa Era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Um dia mandou o filho buscar cinco reis de termosos e depois disse aos dois Vão para a floresta a apanhar lenha. Se eu não voltar, sigam as cascas de termosos que eu vou deitando pelo caminho e andem até me encontrar. E assim aconteceu. Mas a mãe não voltou. E os irmãos lá foram seguindo as casquinhas de termosos que ela deitara ao chão. Não a encontraram. E como já era noite, viram ao longe uma luz acesa. Caminharam, caminharam até lá e viram uma abelha a fritar bolos. A abelha era cega de um olho. O irmão, vendo que podia tirar o proveito disso, foi pelo lado do olho. E Zaz roubou-lhe um bolo, pois estava com muita fome. A abelha, pensando que era o gato, disse Sape, sape gato, sai daqui, que os bolos não são para ti. E ainda acrescentou Sape gato, que te dou com o sapato. Agora é tua vez, disse o rapaz para a rapariga. E ela, mas se eu for lá, comece-me a rir. O irmão tanto insistiu que a irmã acabou por ir. Aproximou-se lentamente do lado do olho cego. E Zaz roubou-lhe o bolo. A abelha, que julgava que era novamente o gato, levantou os braços e gritou Sape gato, sai daqui, que os bolos não são para ti. Sape gato, que te dou com o sapato. Ao ouvir isto, a irmã começou-se logo a rir. E a abelha voltou-se e disse Ah, sois vós, meus meninos. Comei, comei para ficar-lhes gordinhos. Depois agarrou-lhes e Zaz meteu-os numa caixa grande e preta. Cheinha, cheinha de castanhas. E disse-lhes, agora só saem dali quando comerem as castanhas todas. No outro dia abriu a caixa e disse Mostraim-me os vossos dadinhos, que quero ver se estão gordinhos. Os dois irmãos olharam para o lado E viram o gato. Pegaram-lhe e Zaz, meteram-lhe na caixa e puseram-lhe o rabo de fora. A abelha então disse Hum, hum, já estão muito gordinhos esses dadinhos. Muito bem. Já podem sair. Já podem sair. Tirou-os da caixa e disse-lhes para irem com ela apanhar lenha. Os irmãos foram para a floresta por um lado e a abelha foi pelo outro. Quando chegaram a um certo sítio, encontraram uma fada que lhes disse Andais à lenha, meninos, pensando que é só para acender o forno. Mas a abelha vai assar-vos lá dentro. Por isso, tomem muita atenção ao que vos vou dizer. Quando a abelha vos disser Nesta pazinha vos ireis sentar para dentro do forno e vos ver dançar Vós devereis responder Sente-se primeiro, a abelhinha, para nós aprendermos a modinha. A abelha, diz-te isto, foi-se logo embora e as crianças e a abelha já tinham juntado muita lenha e foram para casa acender o forno. Depois de toda a lenha ter ardido, a abelha varreu o forno muito bem varrido Virou-se para eles, dizendo Nesta pazinha vos ireis sentar para dentro do forno e eu vos ver a dançar E eles, o que é que responderam? Sente-se primeiro, a abelhinha, para nós aprendermos a dancinha. A abelha, como queria muito assá-los no forno, sentou-se na pá E eles, logo que a viram sentada, empurraram-a para dentro do forno E a bruxa, pão, deu um grande estúdio e morreu queimada E os irmãos ficaram bondos da casa e de tudo o quanto ela tinha Vitória, Vitória, acabou-se a história Esta história foi escrita pelo Carlos Nogueira Ilustrada pela Patrícia Figueiredo E editada na editora Tcharam! Sigam-se E assim não aconteceu Lá foram seguindo Viram ao longe Caminharam, caminharam E zaz Sapo! Depois, agarrou neles e zaz Hum, hum E zaz Pão! Tcharam! Tcharam!